Música Lembrámos de criar um doce que se enquadrasse aqui com a nossa região e que fosse uma mais-valia para o nosso negócio, não é? É constituído por uma massa folhada e um recheio. A massa folhada tem um formato retangular, uma massa que é constituída por massa folhada e manteiga que leva muito poucas voltas, o que lhe torna muito estaladiça depois de cozida, vai abrir bastante e vai ficar muito estaladiça e que se desfaz com alguma facilidade na boca. O recheio é um recheio com doce de ovos tradicional, feito por nós, com amêndoa, mel e canela, sendo o mel dos produtores, dos apicultores aqui da região de Sessimbra. Tivemos as primeiras edições da Feira do Mel que nos ajudou a comercializar mais e mais, resistámos as brisas do castelo, ficámos com uma marca para que ninguém pudesse comercializá-la com este nome e pronto, e o resultado tem sido muito bom, as pessoas procuram-nos, quem vem de fora e gostam bastante do nosso doce e nós estamos muito satisfeitos com o sucesso que temos tido. Legenda Adriana Zanotto